E aí galera, beleza? Como cês tão, seus lotos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, rapaziada, hoje eu tô aqui com a CB meu do Bruno, tá? O Bruno Garcia, ele me emprestou. Falei, ô Bruno, empresta-se só uma moto pra poder fazer um test-ride, gravar aí, mostrando pra galera. E é a minha primeira vez andando aqui na CB1000, então vamos tá pegando aqui, tá? Ele falou, ô Mike, pega aí, mano. Só toma cuidado pra você não bater minha CB, tá que se bater, cara. Ela vai, vai se ver, hein? Fica lá, como nessa aqui, tá dando aquela arrancada com a CB1000, botando ela pra andar mesmo. Eu não cansei de CB1000, é a primeira vez, galera. Eu tô com medo de bater, opa, achando os passátil. Quem me viu mentiu, quem ficou sudo é verdade. Mas eu tenho como a gente tá colocando o top speed aqui, por quê? Porque aqui é... é rua, né, velho? Pra gente atropelar uma pessoa é... é um, dois. Tô esperando aqui o sinal ficar verde. Aí a gente vai, 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 vai. Tô com medo de CB, ela tá doidinha pra andar, ó filha, ó. Ó a arrancada, certo? Ela levanta só acelerando, galera, ó. Tô louco, meu Deus do céu, o que é isso? Cara, eu tô com medo de bater esse CB, já bati ali porque foi o cara que encostou no bolo, velho. Pô, o Bruno não falava assim, ó Mike, você bateu a minha moto, cara. Mas eu vou batir, velho. Foi o cara que encostou em mim. Olha lá, dois filhos, tá doidinha pra andar? Vou tentar botar aqui o top speed, galera. Aqui mesmo. Tô com medo, velho, ó. Quase mais bate, galera. Então vamos nessa aqui botar CB pra andar. CB 1000R. Daquele jeito. No pique do Goiás. Hoje aqui em Londrina tá frio. O céu tá nublado. Só não tá mais frio que o coração das mina. Vamos nessa aqui. Tô dando uns lag. Eu tô com medo de bater a CB. Ó. Vamos freio dela, como é bom. A gente aperta já pra freio, galera. Mas o quarto a gente vai fazer as polícia. Parece que não mudou pra mim. Não mudou nada. Fô, mano ali que... Não soube... Entrar você e encostou na polícia. Não sei, galera. Ixi, olha os mandos lá. Ó, quem não olha pra esse aqui, galera. Você é louco. Que é CB, filho. CB 1000, bola dona. Vamos tentar colocar ali um top speed com ela. Não, filho. Ela tá atrapalha, não. Ela não atrapalha, não. Ajuda nós aí. Livrarem nós das viaturas. Amém. E os adatamem. Ó. Você é louco, galera. Daqui até ali eu botei 100, meu. Você é louco, ó. Mas o freio... Mas o freio... Você tá vendo, né? Ah, eu vou passar aqui, ó. Calma, CB, vai. Não sei lá. Olha lá. Os caras fecham a gente, velho. Se eu não tivesse freado, né? Eu ia caindo, galera. Os caras... Sei lá. Os caras... Não precisa cuidar de carro, não, meu. Apesar que também não sou muito bom lá. Até que eu bati o carro no erro. Tá bom. Aqui, ó. Top speed pra vocês. Top speed pra vocês com a CB. Ah, galera. Não tá dando. Tem muito carro aberto. Vamos nessa. Tem que tá de novo. Vamos tentar dar grau, galera. Que eu tô com medo de dar grau nessa CB aqui. Se eu cair com a CB do Bruno... A CB 1000 do Bruno... Ele vai me matar, galera. Não sei dar... Deixa eu ganhar, vai. Deixa eu amar, vai. Ó. Ainda não descorta lugar, hein, galera. Ó, aqui não vou botar um top speed. Tô com medo aqui, galera. Aqui eu vou... Ai. Aqui tem muito acidente, cara. Sei que acontece com esses caras aqui. É tudo louco, mano. Vou botar aqui. Tô entrando aqui, ó. Seguinte, rapaziada. A câmera bugou. A minha GoPro tá bugando. Mas não impede da gente continuar. A gente já tá continuando aqui, ó. Com a CB 1000. Todo mundo tá dando um rolê na quebrada, tá? Os mano falam que eu não dou grau com a CB 1000 do Bruno, ó. Sobe até aqui em cima, velho. Ô, galera. Eu também consigo fechar o zerinho. Seus jogos da cabeça. Duvida? Vocês estão duvidando aqui do Mike? Duvidando? Ó. Ó. Deixa o Mike aqui, ó. Você acelera. Ó. Bom, vocês vão ver na cabeça. Vocês viram, tá? Que eu levantei meu drone. Vocês viram dando... Fechando o zerinho lá. Então vamos tá entregando a moto do Bruno, tá? Não vou mostrar onde é a casa do Bruno. Vocês sabem por quê, né? Que é bem, ó. Tá pro ouvido, galera. Tá pro ouvido aqui. Que é o zero e de um, meu filho. Isso não foi pra causar a gente nem sair de casa. Tá aqui, ó. Vou encostar a moto do Bruno aqui. E vou tá entregando a casa dele. Beleza, galera? Então, ó. Deixa eu ver aqui pra vocês verem a CB1000. Então, galera. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like. Inscreva-se no canal pra quem não é inscrito. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Comenta também que tipo de moto vocês querem que eu trago aqui, beleza? Que eu posso tá trazendo outra moto. R1. É... A RONT já trouxe pra vocês. Então fala aí qual moto vocês querem que eu posso tá trazendo, beleza? Enfim. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E tchau. E tchau.